Você conhece os sinais de alerta para a saúde mental? Eles acendem uma luz vermelha para o aparecimento de inúmeros problemas que podem impactar significativamente a sua vida. Sentimento de tristeza persistente que dura mais de duas semanas, cansaço, desânimo e comportamentos de autodesvalorização são apenas alguns dos indícios de que algo não está bem. Santa Catarina registrou até agosto deste ano 616 casos de suicídio. Os dados do Sistema Integrado de Mortalidade apontam que os homens representam 76% dos casos registrados no Estado. O tema suicídio é um tema que recentemente foi lançado nessa campanha Setembro Amarelo, por exemplo. O tema suicídio, historicamente, não tem sido discutido. Porque se tinha uma ideia muito errada de que falar sobre suicídio incentivaria as pessoas a cometerem suicídio. E ao contrário, nós temos que levantar a questão. E o Setembro Amarelo serve para isso, para levantar a questão para ser discutida. E é para estimular o debate sobre a saúde mental do catarinense que a Assembleia Legislativa aprovou em 2018 a lei estadual que dedica o mês de setembro à valorização da vida. A campanha Setembro Amarelo tem o objetivo de estimular a implantação de canais de atendimento para pessoas em sofrimento psíquico, além de promover palestras e eventos com foco na saúde mental da população. Se você está sofrendo, busque ajuda. Procure acolhimento nas unidades básicas de saúde e no Centro de Atenção Psicossocial do seu município. A sua vida importa. Procure acolhimento no Centro de Atenção Psicossocial do seu município.